E aí pessoal, voltamos aqui para a parte 24, que lindo, vamos fazer essa daqui completa, né pessoal? E a próxima, vamos lá, vamos lá, que é a próxima agora. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. É isso aí. Ahu! Completamos! Mas vamos lá! Eu nasci aqui, não vou dar um dia, não vou dar um dia, não vou dar um dia... Eu não sei, eu não vou dar um dia, não vou dar um dia... Ahu! Ahu! Completamos! Ahu! Pessoal, se inscreva no canal, quem é inscrito, obrigado, muito obrigado mesmo, estou perto de fazer mil inscritos, espero que até o final do ano eu esteja pelo menos aí com uns 5 mil inscritos galera, vou amar, vou amar, pode ter 10 mil inscritos e eu vou sortear para vocês alguma coisa, de verdade, de verdade, eu vou fazer com esses cara que fica ai, tipo, ai, se tiver eu não sei quantos inscritos, eu vou dar, não sei o que, você tirar, não sei o que, você tirar, não sei o que, uma camisinha, você tirar uma conta, não, eu vou sortear uma coisa que vai ser bastante, eu não vou dizer que vai ser bastante, vai ser uma coisa gratificante, bom pessoal, até a próxima e fui! E aí